Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, estou indo ali na cidade de Lins, estou na moto do meu pai Estou testando a velocidade dela aqui na cidade de Xander e vamos testar também no asfalto Rapaziada, isso aqui para quem não sabe é uma XLR 125 O original, o bicho é bom para trás de chão, você fica até em pé e manda ver Vai rapada, segura galera Tá louco tio Você está pulando no chão Vai atrás de chão, arrombada, arrombada Tá louco? É uma coisa de fazer trilha Pelo menos na estrada de chão, está provado Vamos ver no asfalto Ó, quero patinar Vamos ver no asfalto, se ela vai andar bem Isso aqui é uma moto bem antiga rapaziada Para quem não sabe é uma XLR Ela é dois mil e dois mil e dois eu acho Depois dela veio a broia 125 Vou tentar mostrar o meu estado dela final aqui Vou pegar uma baixada ali mais pra frente e vou pegar uma baixada melhor Tá bom? Aí bora ver se ela vai andar pelo menos no centro Bora! Vai XLR! Peguei uma reta aqui, cara, tá? Ela tá quase 100 por hora na reta Ali tem uma baixada ali, ela vai dar mais de 100 100 por hora Se eu abaixar ela vai dar 105 105 por hora 105 por hora 105 por hora Rapaz! Eu tive uma broia 150 E essa broia 150 que eu tinha ela dava até 120 Pra um XLR 125 Bem antiga Dava até meio, cara A broia 150 era 2008 Dava 120 Pra quem não sabe eu tenho uma Pazer 250 Pra quem não sabe eu tenho uma Pazer 250 2008 também 2008, 2009 Ela dá 160 por hora Eu tô com um projeto novo aí Eu tô querendo Preparar o motor dela É... Passar ela de 250 Passar ela pra... 300 Remapear ela todinha Tocar tudinho As peças do motor Deixar tudo preparado Comprar o kit preparado dela Eu tô com esse projeto aí Quero fazer esse projeto dela aí Só que o outro que vende Só que o outro que vende É isso aí rapaziada Já vai deixando o like no vídeo Se inscrevendo no canal Ativa o sininho de notificação Que vai ser muito importante Segue nós lá no... Instagram Tá deixando aí o link Na descrição desse vídeo aí Então galera Então tamo chegando aqui Presidente Veste Não esquece de deixar o like Cheguei aqui debaixo chuva Comeu a chuvinha cara Mas eu vi a menina passando na rua ali Só não falei nada Porque... Mas eu falo agora Pois a minha mulher Vê esse vídeo aqui A briga é certa A briga era certa A briga era certa, moleque A briga era certa, moleque A briga era certa E o briga era o bordo A olha pôs É isso ai rapaziada, pensa ai esse vídeo por aqui, não esquece de deixar o like ai no canal e até o próximo vídeo, fui!